Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Integral TV. Eu sou o Guabá e mais uma vez vindo aqui para falar de Mr. Olympia, de Big Remy, de velha e nova geração, a geração atual. Para você, já começa com essa pergunta. Qual é a melhor geração do fisiculturismo? A golden era? Old school? Anos 90? Anos 2000? Ou a que está por vir? É uma resposta, acho que na maioria, unânime. Os anos 90 foram incríveis. A gente tinha muitos atletas, hoje a gente viu um top 5 com um ou outro atleta ali que a gente pode dizer que é extraordinário. E o cara venceu, o Big Remy. Ele estava maior, mas bem-condicionado e os árbitros na sua unanimidade deram o título a ele. Mas nos anos 90 e anos 2000, mas principalmente nos 90, a gente via um top 10 praticamente inteiro com muitos atletas gigantes, com grandes qualidades, com shapes diferentes e ao mesmo tempo impressionantes, com muito volume, com um condicionamento que a gente dificilmente vê hoje em dia. Eu acredito que nos tempos atuais quem atinge o condicionamento próximo ou talvez até igual dos anos 90 seja a Raditz Chopin, Flex Lewis, Phil Heath fazia isso, mas a gente não viu esse ano. Então a diferença está mais ou menos aí. Nos anos 90 nós tínhamos um line-up, um top 10, até se estendia até o 14º com muitos atletas bons, com muita qualidade e que a partir do momento em que Dory Yates impôs o novo padrão, a coisa ficou ainda mais quente, a coisa ficou mais interessante. Lee Haney teve uma carreira dominante. Ele foi bom do início ao fim. Ele teve o auge da sua carreira e ele se aposentou no auge. Ele não teve lesão, ele não teve barriga dilatada, ele teve uma carreira incrível, oito títulos de Mr. Olympia, mas aí ele resolveu parar. E aí entrou a era Dory Yates e o Dory Yates revolucionou o fisiculturismo. Sem dúvida alguma ele impôs o padrão freak e ali foi assim em diante, os atletas querendo ficar maior, querendo ficar maior que ele, mas poucos conseguiram ficar grandes e tão bem condicionados quanto ele, pois ele era grande, mas ele também era muito bem condicionado. Ele tinha massa muscular no local certo e aliás, em todos os pontos do físico dele ele tinha muita massa muscular, panturrilha enorme, braço enorme, costas gigantescas, uma das maiores que a gente pode ver na internet até hoje. Então o Dory impôs ali um novo padrão a ser seguido. Ronnie Coleman iniciou a sua carreira ali enquanto o Dory Yates estava reinando, mas só depois que o Ronnie, quando atingiu aquele padrão freak, que também veio a se tornar o Mr. Olympia. E aí a coisa ficou mais quente ainda. Ele impôs um novo padrão. Aquilo que já era grande, aquilo que já era freak, ficou ainda maior com o Ronnie Coleman. E aí Jay Cutler somou junto a ele pra bater e fazer durante os anos 2000 até 2006, né? Anos incríveis, proporcionando assim pra gente e pra muitos fãs também a segunda geração das mais incríveis do fisiculturismo. Então os anos 90 são incríveis, são os anos que está na memória da maioria das pessoas como os melhores anos do fisiculturismo, mas os longos anos de batalha entre Ronnie Coleman e Jay Cutler, sem dúvida, foram alguns dos momentos mais incríveis que a gente viu no fisiculturismo. Por conta da rivalidade, por conta do alto nível de muscularidade e condicionamento que os dois, o Ronnie era excepcional e isso empurrou o Jay a tentar melhorar ano após ano, derrota após derrota. Ele perdia, no dia seguinte ele já estava treinando, já estava conversando com seus treinadores, tentando buscar ver o que ele precisava fazer pra alcançar o Ronnie Coleman. E aí tem até certo ponto que trago nesse vídeo, vou mostrar pra vocês, que o Jay se mostra devastado, né? Quando ele vê o Ronnie Coleman em 2003 na sua melhor forma, viu ele gigante, gigante, feito um monstro, e aí ele pensa, eu tenho que ficar assim também, que se dane, vamos ficar grande. E aí ele busca isso também, ele coloca mais massa muscular no físico dele, e ele fica gigante, fica monstruoso e faz batalhas pesadas contra o Ronnie Coleman. E ele ainda perdeu mais algumas vezes, mas ele se manteve aumentando, se manteve melhorando, se manteve aumentando a massa muscular, se manteve melhorando, buscando a melhoria contínua durante todos esses anos de batalha com o Ronnie Coleman. E aí conseguiu ao fim chegar à sua vitória. Claro que também a gente não pode deixar de dizer que o Ronnie Coleman, quando foi vencido, já não estava no seu auge. É diferente o Ronnie Coleman de 2006 pro de 2003. Mas isso não tira o mérito do Jay. O Jay foi excepcional, foi um dos poucos caras que aguentou apanhar tanto e se manteve em pé pra conquistar o seu título. E depois que ele conquistou o seu título, ele conseguiu mais títulos ainda, se juntando aí, a história do nosso esporte, entre os maiores vencedores, pois ele tem quatro títulos do Mr. Olympia e alguns vice aí que ele joga nas costas a medalha também com muito orgulho. Mas e a nossa era atual? Será que o Big Remy vai impor um novo padrão? Será que ele vai trazer de volta a magia dos anos 90? É difícil dizer e essa pergunta talvez nem deva ser feita, porque ele não tem esse poder, o esporte não depende só dele, depende de um conjunto de vários atletas bons. E nesta safra, nessa leva de atletas que a gente tem hoje em dia, a gente não vê atletas com a estrutura que o Big Remy tem, que é uma estrutura de um cara grande e largo, que era o que a gente viu nos anos 90. Eram muitos caras com mais de 1,70m, com mais de 115kg, e hoje em dia o padrão parece que é outro. Se a gente for ver no line-up, no top 5, top 6 dos últimos anos, quem está de maior ali é o Big Remy, que é alto, tinha o Phil Heath, o Shaw Rodey também, com mais de 1,75kg, mas a gente tem visto, principalmente nesse Mr. Olympia, atletas mais baixos. Brandon Curry não é tão alto, Radish Chopin é baixo, Flex Lewis não competiu, mas vai competir certamente no ano que vem, é baixo, William Bonnack é baixo, Rolly Winker é freak sim, mas ele também é baixo, então é diferente. A gente não, certamente nessa safra de atletas, nos próximos 5 anos, não veremos atletas freaks de verdade, assim como tínhamos nos anos 90, com vários atletas altos e grandes, largos também. Então esse foi o padrão freak, atleta alto e largo. Agora a gente tem um padrão meio que, na sua maioria dessa leva de atletas, de atletas mais baixos, de freaks compactos, de enxugados, de atletas de uma estatura menor. Eles também são extraordinários, tem massa muscular ao extremo, no limite que a sua estrutura aguenta. Então por isso não depende deles, não depende do Big Remy. Não é porque o Big Remy é gigante que o William Bonnack vai querer ficar também no ano que vem. Não, a estrutura do William Bonnack, a estrutura do Radish Chopin, não comporta mais que isso. Então para eles vencerem o Big Remy, eles têm que torcer para o tropeço, porque se o Big Remy manter essa qualidade que ele teve esse ano, ou ainda melhorar o condicionamento dele, é difícil ele ser batido, porque ele tem um físico proporcional, tem grandes volumes, tem um volume muscular no conjunto total, tem uma cintura fina. O conjunto muscular dele de volume é, sem dúvida, um dos maiores dos últimos anos. Então se ele apresentar esse físico sempre bem condicionado, é difícil bater ele. Então para esses atletas menores de estatura, vencerem o Big Remy, tem que torcer pelo tropeço. Ou que nas próximas gerações, as novas safras, talvez daqui a cinco anos, comecem a aparecer novos atletas, e esses atletas comecem a jogar o jogo do Big Remy. Então a gente tem que ver e torcer para que novos atletas de grande potencial venham para o nosso esporte, para que o esporte continue crescendo, torça pelo bem do nosso esporte, torça para que ele cresça cada vez mais, e para que cada vez mais novos atletas surjam. Temos um monstro russo lá na Rússia, né? A gente tem observado o Govito, e ele é um cara freaky, jovem, e parece ser alto. Então ele tem muito o que acrescentar de massa muscular, ele tem que também competir na IFBB Pro League, que ele ainda não é da Pro League, ele compete pela IFBB International. Então muita coisa está para acontecer, muitos atletas estão surgindo, e muita gente está trabalhando para isso, para tentar alcançar esse novo padrão que o Big Remy impôs, que é muita massa muscular e um bom condicionamento. Mas lembrando, eu já falei agora há pouco, Big Remy não é imbatível. O dia que ele tropeçar, qualquer um desses caras menores pode vencer ele também, e tanto é que veio acontecendo isso. Nos últimos anos, Big Remy venceu só agora, e perdeu vários anos. Desde 2013, Big Remy vem competindo, brigando, e tropeçando, porque ele não acertava o condicionamento. Mas agora ele acertou. Agora ele bateu em todo mundo. Então vamos aguardar pelas cenas dos próximos episódios. Mas quero deixar você aqui assistindo um pouquinho mais dessa épica batalha entre Ronnie Coleman e Jay Cutler. Deixa aí no seu comentário qual o seu atleta favorito nos anos 90 e o seu favorito dos anos 2000. Ou no geral, deixa aí o seu comentário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cara que eu não posso terminar esse vídeo, eu queria já ter falado, mas eu lembrei só agora. Não posso deixar de falar, um atleta freak da Old School que deve ser mencionado nesse vídeo e que lançou também um novo padrão é o Sérgio Oliva. O mito, uma lenda, um cara que impôs um novo padrão no esporte, naquela época onde os caras tinham pouca perna, ele veio com um conjunto de perna, costas enormes e uma cintura super fina, braços gigantescos, o off do cara era incrível. Da mesma forma que ele tinha a facilidade de ganhar massa muscular, ele tinha a facilidade de adicionar ela nos locais certo e de condicionar tudo aquilo também. Então, o Sérgio Oliva é um dos caras que merecem ser citados como um dos caras que impôs um novo padrão, que fez todo mundo correr atrás dele para que pudesse um dia vencer. E lembrando que ele já venceu o Arnold e o Arnold não estava fraco naquela época, não. Ah, mas o Arnold estava começando. Não, naquela época o Arnold já tinha vencido vários Mr. America, vários Mr. Universe. Claro que depois ele ficou melhor ainda, mas porque ele competiu contra o Sérgio Oliva. Porque o Sérgio Oliva, na opinião do Arnold, foi um dos bodybuilders mais incríveis que ele viu à primeira vista. Na enciclopédia do Arnold, ele disse que a primeira vez que ele viu o Sérgio Oliva nos anos 60, ele falou, esse cara é o maior que eu já vi, esse é o maior fisiculturista. E até se perguntou se um dia ele venceria o Sérgio Oliva. Então, ele entra para a história também como mais um freak, e um freak daquela época, um freak old school. Então, para para pensar, com os recursos que tinham, com a tecnologia, com o condicionamento, aquele cara ficou daquele tamanho? Como é que seria se ele fosse nos tempos atuais? Infelizmente, o Sérgio Oliva Jr. não herdou toda aquela genética, né? Teve uma distribuição genética ali na árvore genealógica dele, mas se fosse 100% genética do Sérgio Oliva, certamente ele seria um freak dos tempos atuais. Vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, continue acompanhando, logo mais eu trago algumas informações e relatos históricos para vocês, porque essa é uma área que eu gosto muito. Espero que vocês estejam gostando também. Tamo junto, até a próxima. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho